Presidente, vamos começar falando sobre a viagem, qual é a expectativa do senhor, o que é possível de atrair de investimentos aqui? Até pela recepção, as expectativas são as melhores possíveis. Alguns ministros estiveram aqui antecipadamente, tratando de muitos assuntos. O campo está muito aberto para a gente. O próprio convite do governo indiano para nós, que é um chefe de estado convidado por ano para esse evento, uma data magna deles, demonstra o interesse deles para com o Brasil. Aqui está na casa de 1 bilhão, 2 milhões de habitantes, então por si só você vê que o potencial de comércio para o Brasil é muito grande. E eles têm interesse em nós, e nós temos interesse neles. E também a mineração volta na pauta? O etanol é uma questão importante, né? Se eles, por exemplo, agregarem mais etanol na gasolina, o açúcar se equilibra no mundo. Aí isso vai interesse nosso, aí é deles também. Está um campo muito largo para a gente negociar aqui na Índia. Além da data magna, teremos muitas reuniões, muitas coisas serão assinadas. Será excelente o elemento dele. Presidente, olhando para o Brasil, a questão do Ministério da Segurança Pública, houve uma definição? Se vai ser criado, se vai ser criado. O senhor chegou a conversar com o ministro Moço? Desde a transição, já não queriam a fusão. Há interesse de parte de setores da política. Nós simplesmente aceitamos, recolhemos as sugestões e educadamente dizemos que vamos estudá-la. E os ministérios continuam sem problema. A maior pressão que existe, que sempre existiu, é para voltar, por exemplo, ao Ministério da Fazenda e planejamento. É, logicamente, se isso torna-se público, já vão falar que eu estou aí querendo enfraquecer o Guedes. O governo está unido, sem problemas. As sugestões chegam. Não falei com ele, não preciso falar com ele. Nós nos entendemos muito bem, está certo? Estou até preocupado da maneira amistosa e cordial como nós nos entendemos. Ele tem o seu perfil, os outros ministros têm os seus próprios. O Brasil está indo muito bem. A segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima, né? O time que está ganhando não se mexe. Então, como que foi a conversa do ministro? O que está descartado? Nem precisava responder. Mas vai sair de visão? Então, não sai, não é? Mas nem precisava responder. Alguns dizem que eu tinha que ter convidado o Moro. A reunião foi marcada no final da manhã. Se cada reunião que eu fizer no meu gabinete, envolvendo, por exemplo, o agronegócio, se eu tiver convidado a Tereza Cristina, ela não trabalha. Ela vai ficar fazendo plantão na frente do meu ministério. E o que interessa, né? Tudo é passar no relatório para o respectivo ministro. Essa questão, de novo, secretários, alguns não são todos querendo a divisão. Alguns podem estar bem intencionados, outros podem querer, porque ele apenas enfraqueceu o governo. Não existe qualquer atrito entre eu, o Moro, e eu, o Guedes, e eu e qualquer outro ministro. Presidente, como que foi a conversa com o Moro, então? É óbvio, eu não preciso responder, porque eu não entendi porquê. Parece que cada vez que eu começo uma viagem, né, cria-se um caos no Brasil. Eu não pude responder à altura porque não estava lá. Peguei 25 horas de voo. Presidente, então, só para, mais uma vez, o senhor deixar claro. Está descartada, então, a possibilidade de dividir? A chance, no momento, é zero. Está bom ou não? Está bom, né? Não sei amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção de dividir. Não há essa intenção. E aí, na sua conversa, o senhor tranquilizou o ministro? Eu nem conversei com o Moro, ele nem precisou ligar para mim, mandar mensagem para mim. Ele sempre tem que ignorar do fato. Presidente, do ponto de vista econômico, o ministro Guedes, lá em Davos, citou a possibilidade da criação de um imposto, que ele fala imposto do pecado, né, sobre algo. Ô, 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 peraí, cadê a câmara aí? O Moro aumentar a cerveja ou não, Moro? Tá? Eu acho que o Moro gosta da cervejinha também, tá? O Moro, será que ele gosta também ou não? Não, não. Então, está descartado. Então, está descartado. Olha, a nossa política, a orientação, não teremos qualquer majoração de carga tributária. Você pode ver. Houve também um ruído muito forte que nós estaríamos criando mais dois pedágios. Um na região de Barra Mansa, outro em Guarulhos, São Paulo. Conversei com o Tarcísio, zero a possibilidade disso. Então, o que se estuda, né, quando se apresenta uma proposta, olha, vamos, que está vencendo a concessão da duta. Aparece gente interessada no negócio, é lógico. E fazer pedágio é um grande negócio no Brasil, tá? O que eu falei para o Tarcísio? Vai ser renovado? Vai ser renovado. Missão, não tem mais nenhuma praça de pedágio e o valor do pedágio tem que diminuir. E mais ainda o que é importante, você faz viagem para o Brasil que o pedágio está nas alturas. É um absurdo, por quê? Se faz um contrato de 20 anos, onde o pedágio aumenta pelo IPCA todo ano. E o salário não cresce dessa maneira. Eu falei, tem que estar adequado ao crescimento do salário. Não pode ser IPCA pleno, que vira um grande negócio e a rodovia fica intransitável. Por quê? Não se tem como pagar pedágio. Então esse imposto também está descartado. Está descartado. O Paulo Guedes, desculpa aqui. Seu meu ministro, te sigo 99%, mas aumenta o imposto para a cerveja? Não. Até o pessoal... Não tem como aumentar, mas não conseguiu mais aumentar a carga tributária no Brasil. Todo mundo consome algo de açúcar todo dia. Não dá para aumentar. O contrato você pode rever, você não pode impor, você não pode romper o contrato. Essa não é a nossa filosofia. Agora, novos pedágios, está certo? Novos pedágios, nas rodovias já pedagiadas, não existirão. Mas o senhor não está descartando, então, a possibilidade de novas concessões. Se você tem uma rodovia que o poder público não tem como mantê-la, só tem um caminho. Agora, isso vai ter que ser feito com inteligência e pensando em todos. Todos. Nós não devemos tornar aquela rodovia transitável pelo alto valor do pedaço. Aqui uma coisa, concessão de parques. Eu tenho conversado com o Ricardo Salles. Alguém já tentou ir a Ferro da Noronha? É um assalto, Ferro da Noronha. Um assalto. Para ir à praia, é 200 reais. Vale por 10 dias, por 100 reais. Cada dia que você fica em Ferro da Noronha, você tem uma taxa diária progressiva. Fizeram em 2012 um contrato como esse, que vence em 2025. Já falei, futuras concessões e essa, quando chegar a ver dela, tem que mudar. Caso contrário, quem ganha a concessão faz daquilo algo próprio dele, como se fosse algo dele. E não dando atenção à população. Gostaria de frequentar essas áreas. Presidente, sobre a economia ainda, o secretário Valdez citou a hipótese de mandar um projeto ao Congresso Nacional do reajuste do mínimo, só garantindo o reajuste pela inflação, não o aumento real. Há sim essa possibilidade de estar sendo estudada pelo governo? Existe esse projeto? Quando será enviado? Olha, o salário mínimo eu sei que é pequeno. É pouco pra quem recebe, muito pra quem paga. Outro dia um cara reclamou lá pra mim que estava comprando alguma coisa nos Estados Unidos. Ah, então dê o salário mínimo nos Estados Unidos. Dê a CLT para o Brasil que tem nos Estados Unidos. Então, essa interna briga de direitos e deveres, parece infindável. E quando você entra na discussão política, os opostos de se aproveitam para defender sempre um lado. Não adianta se defender apenas o trabalhador e não o empregador. Porque se acabar o empregador, não tem serviço a mais ninguém. Agora, o Valdez, o salário mínimo, o ganho real. Você não pode dar ganho real ao salário mínimo sem dar ganho real pra quem está aposentado também. A minha determinação é a seguinte, é o mínimo e o piso para a base para o aposentado crescer no mesmo valor. Caso contrário, numa projeção não muito longa, todos estarão ganhando salário mínimo no Brasil. Então, esse projeto vai estabelecer... Todos os projetos, ele falou isso aí, vai passar por mim, já está determinado que essas questões, a palavra final é minha. Porque os números, né, eles agem com muita inteligência economicamente falando. Mas tem que ver a questão política e social que passa por mim. Mas se não tiver a possibilidade de aumento real, o senhor está disposto mesmo a se enviar para o Congresso Nacional? Porque parece que é essa a proposta, né? O senhor muda o mês ali, né, que seria de novembro, de dezembro a novembro e garantiria sem aumento real. Eles querem evitar também, como teve esse problema, né? A inflação de dezembro saiu depois do limite para a gente reajustar o salário mínimo. Deve ter que fazer uma nova medida da provisão. Eles querem evitar isso aí. Estamos tentando evitar atritos, né, na economia. É isso que ele tenta fazer. Foi muita coisa, foi mal feita no passado, está sendo refeita agora. Presidente, um ano da tragédia de Brumadinho amanhã. O senhor está satisfeito com o que aconteceu até agora, com o trabalho da justiça? O senhor tem conversado com o setor, com a Vale? Primeiro, a gente lamenta as pessoas, né, perderam suas vidas. Temos, se não me engano, onze ainda não encontrados lá. A resposta do nosso governo foi no mesmo dia, foi imediata. Fizemos o possível. Tínhamos o grande apoio do governador Zema, do estado de Minas Gerais. Gente de fora veio, como, por exemplo, a equipe de Israel, que ajudou a encontrar muitos que estavam desaparecidos. Agora, eu não quero falar pela justiça. O senhor está satisfeito com a resposta da Vale? Não, eu não quero comentar isso daí, porque cada um faz a sua parte, né. Eu não conheço com profundidade as ações judiciais. Eu sei que, se não me engano, dia 6 agora, do mês que vem, eu devo estar em Brumadinho, juntamente com o representante da Vale, muita coisa vai ser anunciada para a cidade de Brumadinho. Mas a postura da empresa, não sei. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não estou acompanhando essa parte, não dá para acompanhar tudo. Sabe aí, o primeiro-ministro, hoje, está na capa da revista de Cundra, o senhor deve ter visto, ele é classificado como uma ameaça à democracia aqui na Índia. O senhor também já ouviu isso em relação ao sujeito? Não, não ouviu, não. Na primeira vez. Dizem que eu também sou ameaça à democracia. Dizem durante a campanha e dizem agora. A própria Associação Nacional do Jornalismo diz que eu sou a pessoa que mais ataca a mídia do Brasil. 58% das agressões são da minha parte. Então, desculpa aqui, o que eu quero é uma imprensa que cada vez mais fale a verdade para evitar a eterna desconfiança que existe quando se tem uma notícia como essa. Obrigado. 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 E a Regina do lado? Continua na bola, continua na bola. A gente deve voltar na terça-feira, acredito que na quarta, na quinta, a gente assina lá, vai no cartório e faz o casamento. Quarta, 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 quarta. Quarta, quarta, quarta. Obrigado.